e fala galera do backstage como é que vocês estão tudo em ordem seguinte galera bom como eu quero mostrar para vocês todo o passo a passo do lexus tá às vezes muita gente vai achar que é vídeo groselha bom se achar que é groselha é só não assistir melhor assim mas essa tampa de combustível parece estar aberta mas você acha meio desalinhada né levar lá no jefferson martelinho de motor ele vai dar um a gente vai ter que dar um trato nesse carro tá galera tá não vai achando que o carro vai ficar assim não que não vai tá esse carro tem muita coisa para fazer né então eu vou dar uma mexida na traseira do carro também eu vi umas lanternas novas que dá para trocar já com a nova assinatura da lexus né extrator traseiro tem uns mais agressivos também que eu já vi enfim tem muita coisa para fazer nesse carro tá muita coisa a gente tem para fazer nele mas a gente tem que ir por partes né por enquanto a placa está na lateral mesmo tá eu achei legal isso aqui essa experiência da placa lateral carro já é diferentão já é um trem exótico né então apesar de alguns inscritos ter falado para mim que acaba desvalorizando as linhas do carro a placa na lateral mas aqui nessa região assim dos dois lados não ficou tão ruim não se bem que vai vir a placa mini tá então é temporário essa placa grandona que segunda hoje é sábado segunda-feira e já vai por as placas mini nele então não não vai ficar por muito tempo mas assim valorizou a grade dianteira para caramba eu gostei muito de ficar sem a placa e sem o suporte na grade dianteira tá mas enfim vamos ao que interessa o interior do lexus galera tá eu preciso dar uma atenção especial interior do lexus né então vocês estão vendo ó que o volante tá bem oleoso né os bancos tem marcas e uma coisa que eu quero fazer com esse carro galera é pôr o interior vermelho nele como é de direito né você tem opção do interior vermelho para essa versão do o lexus que é os bancos parcialmente forro de porta parcialmente também então eu vou ver lá com o tapeceiro mendes se a gente consegue achar o tom original né o couro mais original possível que daí é por exemplo essa região vai ter que trocar pelo couro vermelho talvez né então aqui ó como aqui já tá meio meio desgastado né o couro então é bom que a gente vai renovar o couro do carro sem querer querendo né como vai ter que trocar então a gente vai vai dar uma repaginada nesse interior tá podem ficar tranquilos então o que eu tô mais notando nesse carro aqui realmente o volante dele tá oleoso mas não tem marca de gasto acho que a única coisa que tem marca de gasto essa parte do volante aqui ó ó estão vendo aqui que deu uma comidinha no couro né então isso aqui eu percebi tá é o único detalhezinho de gasto de couro gasto que eu vi nesse carro é esse detalhe aqui só tá de resto tá bem perfeito né então vocês estão vendo que tipo assim ó tá tá com a marca de de oleosidade no painel do carro né vocês estão observando o forro de porta os bancos estão bem brilhou brilhosos ó tudo tudo ó ó dá uma olhada aqui nessa parte do banco aparece um espelho de tanto sebo que tem todos os bancos tá então nós vamos apelar para esponjinha mágica vamos passar ela eu e a equipe o belga e o e o andré também vão ajudar nós vamos passar a esponja mágica no carro inteiro em todos os plásticos volante tudo né porque é um carro com 100 mil quilômetros é um carro com oito anos de uso né então nesse caso aqui vai dar um resultado surpreendente tá e aí depois a gente pode vir com hidratante e tudo mais é porque essa esponja mágica ela é abrasiva então ela serve para limpar mesmo e aí depois você tem que vir hidratando tá então nós vamos fazer isso aí depois a gente vai mostrar para vocês o resultado final para vocês ver se vocês vão curtir se vocês perceberam alguma diferença tá mas a princípio as diferenças vocês vão notar mais vai ser volante bancos às vezes painel também a gente vai mostrando para vocês às vezes a diferença de uma parte passado ou não né vocês estão vendo que o fogo de porta tem bastante mancha né então tipo assim é para ele ficar com aspecto parecido com isso aqui o branco aqui não tem muito contato com gente aí tá vendo que é fosquinho aqui então o banco o carro inteiro tem que ficar nesse tom assim entendeu onde não tem muito contato com o humano né então basta você ver que o carro tá tudo oleoso por dentro os bancos tá vendo tá bem oleoso então nós vamos dar um trato ao forro de porta o forro de porta bem oleoso também até chegar tá brilhando né então nós vamos dar um trato aqui no interior desse carro e vamos ver se a gente vai conseguir salvar alguma coisa aí tá então eu vou voltar aí já já peguei um pano a esponjinha tá ali vamos ver o que esses guris estão fazendo e vocês vão me ajudar não agora já 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 começa segurando o iphone um dos seis dois eu quero só eu quero só fazer uma demonstração bem eu quero fazer só uma demonstração no volante o volante dele tá feito tá igual pra mim isso aqui e aí e e ver agora se vai dar resultado ao vivo Só a água que você passou, né? Só a água Essa aí era a que já tava usada? É Vamos fazer só essa parte aqui pra ver se É, faz metade pra ver a diferença Só pra ver se já vai Se não vai acabar com o couro Olha, olha o couro que saiu a esponja preta É a tinta isso aí É a tinta do couro Olha lá Nossa senhora Que que é isso, velho? Nossa, o couro tá zero ainda Carro com cem mil quilômetros, velho Olha a diferença, ele brilhoso Carro Você viu agora No vídeo não parece tanto No vídeo não parece, né, cara? No vídeo parece que ele fica brilhoso ainda, né? Carro Cara, que milagroso essa porra, velho Até nesses comandos aqui, ó Você passa tudo, ó Vamos ver Não é só pra couro, não Serve pra qualquer coisa isso aí Vamos ver O volante tá travado, né? Então facilita Mano, olha isso, velho Ficou Parece que trocou o couro do volante A impressão ao vivo Parece que trocou o couro do volante Não só o couro do volante Como parece até que trocou os botões do som aqui Que tava tudo oleoso também Cara, que produto milagroso isso aqui, velho É uma coisa sem base, velho Olha isso Tava tudo oleoso aqui, assim, ó Dos botões Olha isso, velho Todo dia eu me surpreendo com essa esponjinha mágica Nossa Olha Mudou, hein? Até pegar no volante mudou Caramba Essa parte de cima do couro aqui Tava mais comprometida também Vamos dar uma Cara, que top, hein, velho Tá vendo como é bom? Tá vendo? Tá vendo? Imagina a hora que a gente passar no interior desse carro inteiro Vai acender o interior desse carro Vai Nossa, olha Já é outro volante, já Já é outro volante Já é outro volante Até nos comandos dá pra passar Pra tirar o óleo Tudo, gente Sabe que até na bolsa de airbag Você pode passar isso aqui também Qualquer lugar que seja plástico Cara, que top, velho Galera, é só ir passando essa esponjinha no carro inteiro Vai tirar a craca Vai desencracar o carro inteiro Depois a gente chama o Turi a... Ó, pra mim o Belga assustou, hein, Belga Olha, até a bolsa de airbag ficou mais fosca, ó Tá vendo? Uhum Parece que é um volante novo agora É Parece que a gente acabou de pedir na Lexus um volante novo Devo agora já Não, eu nem passei no volante inteiro ainda Eu só tô passando superficialmente, ó Nem aqui embaixo eu não passei ainda E tem... Acho que depois ainda vou dar uma segunda de mão nisso aqui Porque eu tô passando bem superficial mesmo Só pra... Mas será que se não passar muito forte não é perigoso? É Deixa assim mesmo, tá top assim Tá bom já Não, porque tem uns lugares que parece que não saiu direito Os lugares mais que... É onde fica a mão, cara É aqui Esse lugar aqui eu também não tinha passado Cara, olha só a cor que tá ficando a esponja, véi É Olha isso Isso aqui é tudo sujeira Tô tinta do volante Você acha que é tinta? Tô brincando, não sei Não, só falta sair na tinta do couro Imagina Pra mim é a pá de cal Você acha que eu tô esfregando demais? Não Ó, eu acho que esse volante aqui, ó Eu acho que esse volante aqui, ó Nunca na vida passou uma esponja Essa é a primeira vez dele Então por isso que eu acho que tá de boa Tamo tirando a craca, né? Ó, tá escorrendo um caldo aqui, ó Imagina eu molhei o volante, os comando tudo Depois não funciona mais nada É outro volante Olha isso, gente Tá praticamente finalizado o volante Olha isso Parece um volante zero Olha os comandos, véi Ficou tudo perfeito, cara Bolsa do airbag Será que na câmera pega isso? Pega, tá fosquinho ali Deixa eu ver, cara Isso aqui tem que pegar, galera Olha como que ficou o volante Depois do trato Passa aqui, ó Onde tá o leonço aqui, ó Sai tudo Sai tudo Sai tudo Absolutamente tudo Ainda não secou tudo, tá, galera? Mas dá pra ver que o couro ficou fosco Como se fosse um volante zero quilômetro de novo Até o couro da Lexus aí tem uma resistência ao tempo aí Muito boa, galera Os comandos do som Tudo ficou fosquinho, ó Nossa senhora, olha isso Ficou tudo fosquinho, véi A gente tá secando tudo ainda aqui e tal É um trabalho manual É um trabalho manual Quem assistiu a live um dia que eu fiz aí Vai saber o que é esse manual Cara, que top, hein, véi Meu Deus do céu Agora a gente vai fazer no interior inteiro, galera Aí a gente vai mostrar pra vocês Como é que vai ficar esse interior depois de pronto Mas assim, ó Vou dar só uma palinha pra vocês Olha aqui, ó Tá, pra mostrar aqui qual que é Só uma palinha, ó Só esse pedaço aqui, ó Tá Ó, ficou preto aqui de novo Ó, ficou fosco Só onde passou, tá vendo? E aqui continua brilhoso, ó Ó Nossa, é nítida a diferença É nítida a diferença Daqui tô vendo Nossa senhora Você imagina fazer isso no carro inteiro Vai ficar tudo igual zero quilômetro Vai Então a gente vai fazer, galera E a gente mostra pra vocês Ó, o volante fosquinho agora Painel Ficou top, né, Belga? Ficou Teu trabalho, mas ficou top, galera Vou deixar esse vídeo por aqui E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Ó Zero Tchau 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 Amém.